O Coronel Rorita, paraquedista número 73183, comandará o avião. Mais uma vez, então, agradeço a presença de todos, principalmente os nossos veteranos, que vão abrilhantar, então, a nossa formatura. Avião, preparar, levantar. Enganchar, verificar o equipamento, contato. Aconteceu, dois, um, pronto. A portão, já. Com menos espaço, a visão dos motoré, com valente de audaz, uma vacila, um estrangeiro. Nas alas de prata, ao contrato, o porto do rei, com valente de tela da paz, na distância, chegando com vento, descendo do céu. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto de Deus. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz, no teto da paz, no teto da paz, no teto da paz, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz, no teto da paz, no teto da paz, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz. Do salto gigante, surgindo o aneiro, vai encarnar, no teto da paz. Amém. 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 Amém.